Não tem um jeito melhor de conhecer um homem do que embaixo da barra. Eita! Não é não? E aí, rapaz? Eu senti um pouco de medo. É agressivo. Bate aqui. Mas se você fizer, me marque, que eu vou gostar muito de ver. Cara, você aí que tá vendo em casa, ó. Eu, nesse treino ao Ninja, não vai pensar que é brincadeira não, mano. Não queira tentar aí fazer isso, mano. Treinar mal o Ninja. O que vai sentir é você vai... Pô, você vai sentir muitas dores, mano. Forte. Traz. Traz. Forte. Traz. Forte. Forte. Controle. Fala, pessoal. Eu sou o Ninja, diretamente da Dark House. Hoje trouxeram carne nova pra mim, Braguim. Pô, hoje vai ser o batismo do Shaolin? O batismo. Sempre digo pro pessoal, não tem um jeito melhor de conhecer um homem do que embaixo da barra. Eita. Eita. E aí, rapaz? Senti um pouco de medo aí. Tá com a camiseta nova, camiseta pesada. Essa daqui tem um peso diferente, né? Essa daqui eu tenho que arrebentar, mas não treino. É. O que a gente vai fazer hoje, Braguim? Cara, hoje eu acho que o principal motivo que eu trouxe o Shaolin é pra que ele viva essa experiência que é um treino pesado. Porque você é um cara que, né? Conhecido pelos treinos esquisitos. Tem uma fama na comunidade. Tem uma fama na comunidade e hoje o Shaolin vai viver um treino com muita informação, com muita motivação e um mindset ninja, né? Nossa, é o mais importante, né? Então, cara, hoje eu não vou ser seu professor. Ser meu companheiro de guerra. Vai sangrar comigo, suar comigo e é isso. Pode ser? É isso aí, né, mano? Eu acompanho o treino dele, não de perto, mas quando eu tava chegando ali eu vi ele treinando perna. Bem pesado, mano. De perto é meio ruim, tem que dar uns passinhos pra trás. Isso aí, mano. Bora ver, né? Bora ver, não. Eu vou conseguir aguentar esse treino com ele, mano. É isso. E o que a gente vai começar a fazer no ninja hoje? Cara, treino de dorsal hoje. A gente vai trabalhar bastante exercício que dá estrutura, que exige bastante dos músculos centrais do corpo. Porque é aquilo, tudo que você fizer pra estabilização vai ajudar em todos os seus treinos. Cara, pra um iniciante é vital que você tenha exercícios livres, exercícios de estabilização, que você retire peso do solo mesmo, sabe? Então, bora começar? Bora, preparado. Comeu ou o que você comeu antes do treino hoje? A gente vai ver, Bruno. A gente já vai ver. Não assusta ele assim. O que você comeu antes do treino? Mano, cheguei aqui, né, preparei o hipercalórico, que eu tinha trazido, que era de 3 horas e banana com ovo. Tô ficando na dieta. Se tiver mais coisa, eu vou ver. Se tiver comendo errado, eu vou ver. É isso, então, bora. Tem que trabalhar tudo certo hoje. Lembra que no serrote não pode vir aqui na costela, tá? Senão você vai trabalhar muito o braço e pouca dorsal. Você tem que levar ela lá na linha do quadril, fechou? Como se fosse sacar o gold. Estou brilado pra trás. Estou fazendo aquela protolorada que você vai levar lá atrás. Uma diquinha só. Pessoal, tem muita dificuldade pra treinar dorsal. Por quê? Porque é um bagulho que a gente não tá vendo. Fica lá atrás. Então, às vezes você percebe o peso se movendo, você acha que tá tendo um bom trabalho de dorsal. Mas aqui atrás tá acontecendo nada. Você precisa apertar, tá? Então, qual que é a sacada? É sentir essa parte aqui, ó. A parte de escápula. Você tem que sentir ela apertar e ela soltar. Como a gente tá fazendo um movimento unilateral, quando você fizer o serrote, você vai dar essa cotovelada bem forte. Você tem que sentir aqui apertar, tá? Uhum. Então, ó. Leva lá pra baixo e aperta a escápula. Fechou? Vamos esquentar mais um pouquinho, aumentar um pouco a carga. Quantas séries de aquecimento você acha ideal? Mano, depende da intensidade que você for trabalhar. Olha, eu já vou exagerar que é o primeiro exercício, né? Então, eu vou fazer umas quatro, cinco séries de aquecimento pra poder ir pra carga de verdade. Mas ele a gente não quer desgastar muito, como ele não tá acostumado também com esse estilo de treino. Fazer umas duas séries de aquecimento e já vai pra pancada. Como é que a gente usa os straps? Ele é uma tira que vai ajudar um pouco na sua pegada, tá? Vai tirar um pouco a tensão da pegada pra você poder se focar só em levar o cotovelo. Passou ele aqui, a tirinha dele vai ficar sempre no lado do seu dedão. Então, você vai enfiar a mão aqui, ó. Fechou? Mão direita. Assim? Isso. Pode apertar aí, tá? Então, qual que é a sacada? Quando você for passar ali, ó, você vai enrolar ele, tá? Sempre na direção contrária da direção que os seus dedos enrolam, tá? Meu dedo enrola pra cá, então ele vai passar pra cá, tá? Você vai dar uma enrolada, segurar por cima, ele ainda vai tá meio frouxo. Então, você vai meio que dar uma acelerada na moto aqui, ó. Que aí você vai conseguir dar uma tensão maior nele. Que aí quando você tirar, você usa bem um pouco da sua pegada, tá? Uhum. Que legal, mano. Quando você pega uma galera que tem bastante consciência, né? Que por mais que o pessoal fale, ah, não treinava musculação, foda-se. O cara treinava calistenia, entendeu? Consciência corporal do cara é elevada. Às vezes a pessoa, tipo, precisa só fazer um ajuste com toque ali. Você puxa num lugar certo, a pessoa entendeu? Já era. Ele pegou a fórmula, né? Isso é aluno bom. Eu gosto de gente assim. Cara, a gente ainda tá fazendo sem falha total. A gente vai aumentar aí pra uns 30 kg o lote vai sair hoje. Isso é da hora. E vamos passar pra 8x12. Manter essa base. Fazer três saíes de 8x12 tá ótimo. Mesmo assim, a gente também vai explorar um pouquinho da força dele hoje. E aí, vamos lá. 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 Ele tem aqui mais uma repetição ou mais uma série ou mais duas? A partir do momento que a gente achou a carga, como ele não tava indo até a falha. Ah, quem me deu. Aí já está aqui no trem. 3x7 tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Boa. Muito bom. Forte. Controlo. Forte. Controlo. Forte. Controlo. Vamos, mano. Grosseria. Vamos. Controlo. É muito comum a gente fazer a última de qualquer jeito. Então presta bastante atenção. Aqui, ó. Você tá usando strap hoje. Você tá se amarrando na carga. Se você fizer a última e soltar de qualquer jeito, às vezes o strap vai te puxar. Tá? Então bastante atenção. Muito comum errar ou na primeira repetição ou na última. Na primeira porque você não sabe o que tá por vir. Se você não chequeceu direito. Na última porque você falar já acabou mesmo. Tá bom? Então, atenção. Aqui quando você estiver fora, mano, não importa pra mim. Você pode estar no Instagram, você pode estar no Tinder, pode fazer o que você quiser. Mas quando você estiver aí, presta bastante atenção. Tá? Esse momento aí é precioso. Vai soltar, soltar. Isso. Não de uma vez assim, né? Mano, no momento que você tá olhando pro peso, indo pro peso, já acabou. É isso aqui. Não é isso aqui. Não é isso aqui. Não é celular. Não é nada. É você e o peso. Combinados? Posso. Agressivo. Essa tá todo lado. É agressivo. Bate aqui em cima. Forte. Vamos. Solta bem mais. Solta bem mais. Cara, você aí que tá vendo em casa, ó. Eu nesse treino mal ninja, não vai pensar que é brincadeira não, mano. Não queira tentar aí fazer isso, mano. Treinar mal ninja. Que vai sentir, você vai... Pô, você vai sentir muitas dores, mano. E provavelmente no dia seguinte, no outro dia e uma semana depois, você vai lembrar muito dele. Mas se você fizer, me marque, que eu vou gostar muito de ver. Só se tiver certo também, né? Se tiver certo. Se tiver errado... Vai se bloquear. Vai tomar um bloque, pelo menos. Pelo menos. E a galera do... A galera do... A maior do meu público. Tô ligado mais com calistenia, entendeu? Porque calistenia não é um minuto de descanso. Acredito que eu treinava com uns 10 segundos, entendeu? Descanso. Rapidão. Eu não era aquele treino pesadão como aqui, entendeu? Uma academia dessas. Treino contigo, pô. Um cara desse tamanho aqui, mano. Um treino aqui de costas com ele, mano. Então eu já tô, mano. Já tô tremendo. Isso aí é o usual que você tomou. É o pré-treino. Mas, mano, mas é da hora, mano. É da hora o cara treinar mais o Injaí. Desde que eu cheguei aqui, eu vi uns treinos com o dedo de perna, mano. Pô, tá merda, mano. Faz. Nunca vou querer treinar mais esse cara, não, mano. E hoje tá aí, ó. Proporcionando essa experiência. Eu comecei... Mano, eu dava aula de parkour. Eu fiz de acrobacia, ginástica. Então eu tô ligado nessa parada aí que você faz também, tá ligado? Eu gosto de fazer força. Eu gosto de me esforçar. Quando eu encontrei, tipo, a musculação mover as cargas, foi um negócio que eu me encontrei mais. E aí eu faço até hoje. Mas eu acho muito válido qualquer forma de treinamento, tá? O importante é tirar a bunda do sofá. O importante é tá em movimento. É isso. Tá moída. E dá o sangue. Pô, cara. O que é isso? Você tá bichando, mano. Tá de verdade esse peso aqui, breguinho? Tô com minhas dúvidas aqui. Um invocado, mano, que ele faz esse exercício aí. Eu olho pra ele, mas parece que é uma brincadeira, mano. Entendeu? Parece que é uma criança, mano. Um bebê. Essa eu gostei. Essa eu nunca tinha escutado. Eu olho pra ele, mano. Ele segurou assim, mano. Tá louco. Falei a montagem daí, mano. Faz que sai minhas tripas pra fora. Tá louco, mano. Por que você só fez pouca repetição? Eu tô me aquecendo. Isso é uma série de preparação ainda. Só se tá aquecendo assim. É. É por isso que eu também tô trocando ideia. Lembra que eu falei pra você que quando você olha pro peso, mente branca e vai? É isso também comigo, tá? Mas ainda não tá na minha carga série. Vai ser minha série de verdade. Quando for, eu vou ficar um pouco mais quieto. O Braguinha já tá acostumado. Só aquecimento dele, mano. Com 100kg. Imagina que eu for treinar de verdade, mano. Tá louco pra levantar a academia todinha, mano. Pena Hopeless. Vamos pra vocês, mano. Doink $900 a baixa. Certo. Música Você é bom de briga? Ah mano, eu pratiquei alguns Muay Thai lá onde eu morava Então pronto, você não tem que ter perna forte, né? Você vai pro chão Base firme e rebente Isso aqui ó, é uma pedra de magnésio, tá? É tipo cungis, você vai sentir que é tipo cungis Ela tira o suor da mão Então ele ajuda você a ter um gripe melhor, tá ligado? Não escorrega Só que quando você vai fazer barro, calistenia, esses bagulhos Esfrega uma mão na outra, dá uma espalhada assim Quando eu fazia calistenia, mano, eu usava é barro Não vou mentir É barro, mano Já era Deixo Dois 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 Vai longe Nove Dez Onze Doze Catorze O segredo é que a cotovela tá agressiva, fechou? Pra você conseguir levar bem. É. Cotovelada. Isso. Cotovelada. Fechou. Porque aí você consegue levar e apertar bem a dorsal. Se é só outra você é assim, não vai. Tá? Costa, você precisa de pancada. Fechou? Agressiva. É isso. Controla a volta. Se, 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 se. As, 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 as. Doz. Doze. Controla a volta, senão você não vai puxar. Vamos, três. Vamos. É o pitch. É o pitch, é o pitch, pessoal. Foi a última, bem trabalhada, entendeu? Tipo as outras, mano, eu tava pegando mais do jeito. Eu tava, tipo, que nem tu falou, avançou até aqui, pensando na repetição. Um, dois, três, ao invés de pensar na contração. Eu fiz só uma, que foi até aqui, aí na outra eu arrebentei, falando o português acriano. Onde eu moro, aonde eu moro tem umas palavras que eu falo, a galera daqui não entende. Tipo, falei, qual foi a palavra que eu falei ali, da ti? Já me lembro também. Parece que alguma coisa que eu tava cheio demais, tava pra explodir. Aí o Braguinho... Não foi explodir não, explodir eu sabia. Foi o quê? É, buchudão, cheio de máscara. Tem umas palavras que eu falo aqui que o pessoal não entende da mim, tipo, intensidade. É, acho que esse não é de plástico não, Braguinho. É, acho que não. Melhor colocar o cinturão quando você trabalha com muita carga, pra ajudar na estabilização, né? Você tem que lembrar que sua coluna, ela fica protegida por duas coisas. O ar que você puxa e o bracing, que a gente fala, que é a musculatura abdominal, do cor todo aqui, que segura junto. Só que o ar, quando você trava ele, ele permanece sempre com a mesma pressão de dentro pra fora. Quando você levanta a carga, que ela tenta te amassar, dependendo do tamanho dessa carga, essa pressão aumenta muito. Então, às vezes, a musculatura abdominal não é o suficiente pra segurar no lugar, entendeu? Então você amassa, ou você amassa, ou você pode estourar uma hérnia, esse tipo de coisa. O cinturão tá aí pra isso, tá? Basicamente. Vamos lá. Sem explicação, mas treino de mim. Eu fico espantado, mano. Agora vem lá no quadril, tá? Isso. Agora você busque pra dentro. Peito que sobe, o barrigão não vai pra frente. Boa! A cada repetição você vai montar uma bola no peito. Mata a bola. Sobe e sobe o peito. Não deita tanto. Entendeu? Mata a bola. Quando você for fazer, não precisa fazer essa parte da lombar não, tá? Você tá tipo indo pra frente, você tá soltando aqui ó. Pra depois voltar e trazer. Essa lombar aqui eu não preciso ter não. Tá? É legal pra trabalhar eleitor de coluna? É legal. Mas um terra é mais legal. Não gasta aqui, tá? Nesse daqui eu prefiro que você faça só o movimento, ó. Você desce reto. Ah, tá. Aí você traz. Tá? Sempre protegendo sua coluna. Quando ela tá tipo ativada assim, a gente sabe que a coluna tá protegida. Porque as musculaturas paravertebrais ali, elas tão ativadas. Elas tão duras. Tá? Se eu tipo chegar aí, dar um socão na sua barriga, o que que você faz? Não faz um... 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 Você não segura? Você não faz um... Aham. É a mesma coisa lá atrás. Pra proteger a gente tem que... Manter aqui, ó. Entendeu? Você vai... Manter aqui. Você deixar ela mole aqui assim, ó. Se tiver uma sobrecarga muito grande... Vai dar uma dor. É. É. Além de ser uma musculatura que dificilmente a gente trabalha, você vai ficar com uma fadiga forte depois, falando, puto, acho que que eu machuquei minhas costas, você expõe a sua coluna. Tá? Se ela tá assim, ela tá exposta. Se ela tá assim, ela tá firme. A musculatura tá em cima. Tá? Não quero que você deixe ela protegida. Quando eu fui, eu fui assim, né? Tipo assim, né? Isso. Você trouxe pra frente e fez isso. Aham. Então aqui ela tá exposta. Eu quero isso. Você vai pra frente e duro. Do mesmo jeito que eu trouxe pra mim, né? É, duro. Ah, tá. Fechou? Cadê o último pinão dessa porra? Achei. Só com 260, mano. Só. Porra. Tá louco, mano. Não, não quebrou nenhuma máquina aqui ainda. Tá louco, mano. Só barro. Só barro, meu Deus. Porque eu não uso muitas máquinas. Ó, terceiro na minha coluna. Daqui ela não sai mais, ó. Tá louco, mano. 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 Pegou o esquema? Pegou o esquema? Peguei o esquema. Só não peguei esse esquema aqui, ó. É, não faz muito. Vai pra frente, não é reto. Isso, vamos. Não, vamos parar. Controla a volta. Traz mais aqui, ó. Vai embaixo. Que isso. Não suje, vamos. Vai bem? Controla a volta. Forte. Controla a volta. Forte. Você sabe fazer, mano. Faz direito, vamos. Forte, controla a volta. Isso. Abre o peito. Vai pra frente. Abre o peito. Aqui vai em pouco pegaria. Cuadrinho. É na cutie. Não solta a rodela. OK. Vamos lá. 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 Controle! Forte! Traz, 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 traz! Não é bom. Pega no tranco. Pega no... Tipo carro velho. Na descida. É, na descida vai. Entendeu? Fui, mano. Porque quando o carro tá tendo, o carro faz uma forcinha, né, mano? Precebe, né? É. Então, essas últimas repetições fazem muita diferença. A primeira repetição comparada com a última. Ó como a última você fez muito mais força. Não foi? Então. Aí chega nela, a gente para. Não, não vou fazer. Porra, mano. Essa repetição valeu cinco das outras que você fez. Entendeu? É bom, é bom. A gente não é experiente, mano. É pra ser a sua visão. Quando eu tava fazendo outras vezes, não era assim, entendeu? Não ia ter a falha. Entendeu? Você dava aquela ardida. Cansei. Fiquei sem fôlego. É, cansei. Depois faço outra. Não, pera aí. Você começa a entender certinho, tipo, quantas repetições com determinada carga você faz até a falha. Aí que a gente começa a entrar com uma noção de treinamento mais avançada, que é tipo, repetição em reserva. Os caras, não, pô, tem que fazer duas repetições em reserva porque o ninja falou. Mano, você não sabe nem fazer a falha. Você não sabe onde que é a sua falha, como é que você vai saber onde é que é duas em reserva? Entendeu? Você tem que primeiro explorar isso. Aprender como é que falha. Aprender, manter a amplitude. Padronizar os movimentos. Eu quero que a primeira repetição seja igual a última repetição. Não quero que um movimento, de repente, vire outro no meio da série. Tá ligado? Então, todo, tipo, tá passando a visão de todos os meus treinos, eu tenho que ir até a falha, né? Mas o mais importante, em todos os seus treinos, você tem que estar aqui. Entende o que eu quero dizer? Você tem que estar onde você tá fazendo. Eu não sei. O exercício que você tá trabalhando, você é esse exercício. Faz o bagulho de coração, tá? Não faz pensando em terminar. Não faz pensando no próximo exercício. Não faz pensando, ai, como eu tô cansado. Como amanhã vai ser foda porque tem perna. Não sei. Não, mano. Entendeu? Tudo que você tiver no lugar, faz de coração. Eu não tô falando de academia. Espero que isso seja bem claro. Né? Tudo que você tiver, faz de coração. Senão, não vale a pena você tá fazendo. Tá falando, tipo, não em academia. Ou seja, cada um tem a sua profissão, né? Tem tudo. Fazer aquilo, né? É a sua vida. É uma viagem. O que você for fazer. Não vai pra viagem pensando no trampo que vai começar na segunda. Senão, você não tá nem viajando, nem trampando. Isso você leva pra vida. Entendeu? É uma coisa que eu aprendi com arte marcial. Tudo que eu aprendi dentro de um dojo, eu trago pra musculação. O que eu trouxe pra musculação, eu levo pro escritório. Eu levo pra dentro de casa, com a minha família. Entende? Tudo é a mesma coisa. Tudo tá junto. É isso. Tipo, é bom a gente fazer o que a gente gosta, mas é pra si mesmo, né? Tipo... Tipo, tu treina aqui, né? É pra si mesmo. Não é pensando e... Mano. E é o teu trampo... É um bagulho que eu faria de qualquer forma. Eu faria se eu não ganhasse pra isso. Sem câmera, sem câmera. Eu faço sem câmera. Entende? E o Braguinha sabe. Toda vez que ele vem, eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Às vezes o pessoal veja os vídeos que eu faço, que eu posto. E fala, nossa, o ninja tá fazendo esse exercício desse jeito porque ele quer se mostrar. Não, toda segunda é assim. Toda segunda eu tenho perna, toda segunda é desse jeito. Você entrar aqui na terça-feira, que é dia de peito, você vai estar desse jeito. Vai estar esse supino pesado, que é meu padrão de exercício. Entende? Quando eu cheguei, ninguém tava te filmando. Foi lá, treinando perna. Por que eu faço de coração? Eu tô aqui. Sempre tô aqui. Entende? Onde quer que eu esteja, eu tento estar lá. Não é uma coisa que é fácil de se fazer, mas demanda prática. Entende? Prática é treino. É treino mental também. Entende? Hoje em dia eu acredito que nem por estética, que a maioria fala. Ah, tô treinando por conta da estética. É pela saúde também, né? É pela saúde também. A maioria aí não treina. Tá, tipo, sedentarismo, né? Tá tendo problemas, né? Saúde. Acredito que é por conta do que não treina, né? Tem uma rotina boa pra treinar. Tudo faz parte, né, mano? Treinamento a gente sabe que faz bem pra cabeça. E a cabeça manda no resto. Se for pra você sair com uma lição daqui, é que a cabeça manda no resto. Lembra que eu te falei? Ele tem que estar acompanhando o dedão. Ele tá pra baixo. Tá vendo? Ele tinha que estar aqui pra cima a tira. Entendeu? Sabe por quê? Porque na hora que você for pegar aqui que você der o strap, ele vai fazer isso aqui, ó. Com o seu punho. E isso aqui te apertando, ó. Pode te cortar. Principalmente porque isso aqui é um strap de couro. Aham. Tá? Então vamos. Vamos. Se cortar com o pé seu, hein? Grosseria. Vamos. Cada repetição minimaga tudo. Forte! Forte! Vamos, grosseria, mano. Vamos. Vamos. Até o final. Isso. Não desiste antes. Peito. Abre o peito. Mais. Outro. Vamos, 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 vamos. Abre o peito. Abre o peito. De trás. Segura a volta. Você viu quão difícil foi fazer essa série em comparação à primeira? Aham. Então, aí o pessoal fala, não, no meu treino tem cinco séries até a falha. Será que foram cinco que nem aquela primeira? Difícil, né? A primeira que eu fiz, fiz mais direito. Mais melhor. Então, aí como é que você conseguiu chegar na falha que nem chegou na primeira, não? Não. A primeira você chegou bem. A segunda foi ficar pingando. Imagina se rola pra você. Você vai fazer cinco séries até a falha. Será que estaria com qualidade assim, daquele jeito? Ou será que você acha que está fazendo até a falha, pra poder fazer todas? Não, mano. Até a falha, eu acredito que na primeira vez eu fiz até a falha. Só que nessa, não. A qualidade do treino vai caindo muito. É. Então, é difícil você falar pra uma pessoa. Não, meu treino é quatro, cinco séries até a falha. Geralmente as pessoas trabalham com reserva. E elas dão o máximo só na última. O que a gente tem que tentar passar é que dê o seu máximo em todas. Tá? Pô, ninja, mas eu não consigo fazer mais que dois. Beleza? Então, faça duas. Em vez de fazer cinco de lixo. E uma boa. Entendeu? Faça duas enquanto você só consegue fazer duas. Depois, mais pra frente, evolui pra três. Não tem problema. É tudo um aprendizado. Agora não mente pra você mesmo. Não vem aqui ficar perdendo tempo. Fazendo repetição. E volume e lixo que a gente fala. Junk volume. É volume e lixo. A tradução. Entendeu? É muita repetição à toa. Você não tá aqui. Você tá lá. Viajando. Não tá com o coração aqui. Sacou? Que nem eu fiz duas. É. A primeira eu fiz bacana. Só que nessa e todas, tipo, não bater a folha. Começou aí. É. Começou aí, mole. Já tô quase. É, obrigado. É isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso treino de dorsal. Tive a ilustre presença do Shaolin pra me acompanhar. Não é não? Isso aí. Quase morto. Quase é bom. A gente sempre quer o quase. Às vezes a gente vai um pouco além. Passo quase. Passo quase. Mas a gente joga ali na sarjeta, ali não tem problema. Caminhão do lixo leva sempre. E aí, gostou dessa experiência, né? Ah, mano. A experiência entre tudo, né? Aprendi várias coisas aí com ninja. Inclusive treinar até a falha, né? Quando eu vim aqui eu treinava não até a falha, entendeu? Tava fazendo uma série. Quando eu sentia que tava cansado, já deixava a série de lado e já parava. E aí, bebei a água. Só que hoje não. Hoje o ninja aprendeu várias coisas. Entendeu? Treinei ali um treino com ele. Treinei um treino com ele até a falha. Na primeira série eu fui de boa. Mas a segunda não. Segunda eu acredito que todos são assim, né? Uma primeira série de boa. Treino de boa, rindo. Acha ali a carga. Pra você poder achar o que você vai trabalhar. Já na segunda, sério, o cara já tá quase morto. E um treino bacana também que eu aprendi aqui com ele. Tipo, eu tava treinando aqui, eu tava levando o meu corpo todo, entendeu? O corpo todo. Que nem tu falou, poderia estar lesionando, tipo, as minhas costas aqui. A gente tava se protegendo a sua lombar, né? Relaxando as musculaturas das vértebras. Isso. O que a gente tem que lembrar é que sempre a postura tem que se permanecer, tá? A carga, a intensidade pode ser variável. Mas a forma nunca vai ser variável. A forma tem que ser boa, tá? E é sempre bom treinar com uma pessoa experiente porque é uma bastante dica, né? Aí o cara não sabe, o cara se lesiona. Aí lá o cara fala, ah, me lesionei porque aqui na academia não tem personal e tal, né? Sempre bom assim também. Treinar pesado. Treinar pesado machuca. Esse vídeo aqui você pode ver ele várias e várias vezes. Porque foram vários ensinamentos. Foi, foi. Bastante coisa boa. É aquilo, gente. É... O fundamental, quando você estiver iniciando, cara, não fica, tipo, pirando aí nos vídeos de treinamento avançado falando, pô, cluster, rest pause, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cara, você tem que aprender como que seu corpo se movimenta, tá? Aprende as técnicas dos exercícios, a forma deles. Entende o que que é falha. Vai chegando cada dia um pouco mais perto da falha. Vê o que que é queimação, o que que é fadiga, o que que é... De repente a musculatura, a carga vencer você. Você fala, putz, isso daqui que é a falha muscular. Você tem que entender como é que você funciona. Criar intimidade com o seu corpo, tá? Pra aí sim a gente começar a cuidar. E hoje em dia, né, a pessoa só, é... Só pegar o peso ali e levantar, né? Vai treinar. E riscaram de ficar lesionado, né? Porque lesão, lesão que a gente, a pessoa se lesionar, é dois anos pra retornar de novo à academia e treinar. Se retornar, né? Às vezes o pessoal nem volta. Isso. É importante tomar cuidado bastante no começo. Mindset, motivação, conhecimento. Motivação full hard. Galera de casa que tá gostando muito do seu projeto, manda um recado pro exemplo. Ah, galera. O recado que eu mando sempre, né? É um pouco da minha frase, né? Da minha palavra que eu sempre falo aí nas redes sociais. É nunca desistir do seu sonho. É, você tem um potencial grande, só que você não tá sabendo usar, né? Usar pelo bom lado, né? Você, em vez de ficar só no sofá e deitado, né? Jogando aquele free-firezinho de leve. Sempre é bom jogar um joguinho, mano. Mas, mano, tem que focar mais na vida, mano. No futuro, entendeu? Tipo, quando eu tô focando no meu. Vim lá de baixo. Vim lá de... Sou acriano. Vim lá de Rio Branco, Acre ali, Senhora Madroeira. Mano, sem medo de nada, mano. Pensei assim, pô, não conheço nada, mano, de São Paulo, mano. Peguei minhas coisas e vim, sem medo. É o único jeito, minha mãe. É o único jeito, minha mãezinha. Pra gente tirar dessa... Dessa vida, mano. Não, mas fulano teve sorte. Aí eu falo, cara, sorte sem preparo não é nada. Se a sorte bate na sua porta e você não tá preparado, nada vai acontecer. Tá aí? Então tira a bunda do sofá. Não é isso. A única frase é essa, mano. Nunca deixe seu sonho e corre atrás enquanto dá tempo ainda. Porque a idade passa. Quando a idade passa... Quando a FETO tem 19 anos, aí... Quando a FETO tá aí só jogando Free Fire, mano. Sentado no sofá, dormindo, roncando. Quando a FETO passou tua idade, tem 30 anos, ainda não dá pra fazer porra nenhuma mais. É essa a visão, pô. Mandou papo aí sim, João. Tamo junto. Tamo junto sempre. Tchau, tchau.